Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer mais um Ruon de Chera pra vocês, e dessa vez versão NCT. Cara, olha, vai ter parte 2 desse vídeo, tá? Sim, porque a gente tá falando do NCT como um todo, então não tem como fazer um só vídeo, né? Exatamente, são muitas subunidades, são muitos MVs, a gente vai dividir em parte 1 e parte 2. Mas, cara, foi muito gostoso rever tudo, a gente vai fazer por ordem de, tipo, estreia de cada MV, né? Então vai, as subunidades vão ficar tudo juntos misturadas, porque pra gente iniciar tinha uma coisa só. Exatamente, é esse time que lute. Exatamente, foi muito difícil, mas a gente chegou na conclusão. Lembrando que é a nossa opinião. Exatamente, vocês podem discordar, porque era subjetivo. Exatamente, a opinião não é fato, cada um tem o seu destaque, cada um tem aquele membro que te chama mais atenção, mas tá tudo bem discordar, contanto que seja no amor, e bora pro vídeo. Um dos melhores debuts do K-pop, essa era é do Mark, porque quando ele chega fazendo seu rap impecável, muda totalmente o flow da música, deixando a marca dele no debut. Além das cenas dele serem muito marcantes, e você fica pensando nelas até mesmo depois do MV acabar. Munta e o Mostra em Without, porque ele é o main vocal do NCT, e um dos maiores cantores dessa geração. Sua voz toca qualquer um, e não tinha como destaque de Without e o não ser dele. Não tem como essa era não ir pro Jay-an. O seu visual tá perfeito, esfregando toda a sua beleza na nossa cara. Além das suas partes serem icônicas na música. Sério Jay-an, por que tão perfeito? Essa era da NCT contou com muitos destaques, como a forma que o Tenon faz os raps, o Utah de centro da coreografia, mas sério, o Johnny de cabelo vermelho maiorzinho na franja é um look icônico e ninguém pode discordar de nós, né? Fala sério, povo, o Johnny Ruivo é superior. Nada supera o Taeyong em Cherry Bomb, com seu cabelo rosa, tomando tudo pra si, com seu rap e presença marcante. Mas o que fez essa era ser dele mesmo, é o momento do famoso Em que ele tá no centro, e é a parte que todo mundo mais lembra quando fala de Cherry Bomb. Por isso, a era vai pra ele. O que dizer do quanto nossos meninos cresceram desde Chewing Gum, gente? Eles literalmente eram apenas crianças e hoje tão virando homens. Mas, cara, o debut do NCT Dream até hoje é uma música lendária, e a parte mais lendária do MV é o Dance Break do nosso Makini. Ninguém exercita o conceito de Chewing Gum melhor que o de sangue, por isso ele tem que levar essa era. Ele começa a música e já leva toda a era pra ele, com sua voz que combina perfeitamente com a música. Porque todo mundo já sabe, né? Sem contar, seu destaque no próprio MV, com seu cabelo meio avermelhado, meio arrosteado. Além de que, ele é um membro com o maior tempo de tela. Essa era da nossa lenda vocal mesmo. Gente, Jeno Louro Targaryen é um look superior, meus amigos. Toda vez que Jeno fica platinado blonde, assim, ele rouba a cena. Existem pessoas que simplesmente nascem pra ser louro, e Jeno é uma dessas pessoas. Ele simplesmente floresce quando ele tá com esse tipo de look. E em Wiyang, não foi diferente. A energia dele no MV tá representando toda a mensagem da música. Além dos visuals, né, meu povo? Ponto pra ele. Lucas já chegou tomando tudo pra ele. É só o seu debut, mas ele já mostrou que veio. Seu rap é rápido, mas já foi o suficiente pra mudar o flow da música. Matar todo mundo com seu visual, e pra marcar pra sempre a história do NCT. Lucas, a era é sua, meu amor. Não tem como não dividir essa música. Mas a era é uma coisa só. Nesse MV, não dá pra pensar em um, esquecer do outro. Eles se completam, se elevam, e durante toda a coreografia se tornam uma coisa só. Baby Don't Stop permanece como um dos maiores atos do K-Pop, e só nossa opinião importa. Até aí, até nasceram pra performarem juntos. A era que veio pra mudar o conceito do NCT Dream. E ela tem como destaque o amor em comum de Natiza, de Emin, que no momento que chega rouba tudo pra ele. Com um visual impecável e a testa-amostra distribuindo tiros durante todo o MV, não tem como não levar a era, né? A era mais soft do NCT tinha que ir pro homem de sorriso mais doce e lindo desse mundo, não é mesmo? E o Taki é sempre tão poderoso e forte, tá totalmente desarmado e lindo nesse MV. Toda vez que ele aparece, ele tá com aquele sorrisão perfeito no rosto, sabe? Dançando animadamente. Além de que ele é o centro da coreografia, né? Ele performa o conceito de Tachi como ninguém, portanto, ele leva. Do Young veio pra mudar o ritmo da música com a sua voz melodiosa no meio dos raps poderosos dos outros meninos. É a parte que liga todos os raps e dá mais cor à música. Do Young, você matou todas as N-Citizens no momento que você abriu a boca. Parabéns! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês concordam e discordam. Fiquem, por favor, aguardando a parte 2, porque ela vai vir já já com o restante dos MVs, né? Exatamente! E é isso, gente! Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai compartilhar com um amiguinho, conversar com a gente nas redes sociais. Aquele tour de sempre que vocês estão acostumados, gente. Então é isso! Um beijo! Um beijo! Anião! Tchau!